E aí, beleza pessoal? Aqui é o PortogammerBR e estamos jogando aqui H11E1 no servidor Abominacion Abominacion e estamos aqui em E7, vamos ver onde a gente está E7, a gente está aqui nas montanhas, vamos ver para o que talvez nós achamos que é o norte Acho que eu estou aqui nas montanhas Um zumbi vindo correndo, vamos embora Vamos fugir E a gente vai com 50 mil zumbi atrás agora Olha ele tem um player Está preto assim porque... Hello Vamos embora Hello Can eu matar você? Hã? O que tu quer rapaz? Hã? O que tu quer rapaz? Hã? 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 Pra que isso João? Só porque eu sou BR Eu sou brasileiro Tchau Eu sou goste Amém, mano Hã? 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 Trouxão Isso aqui é uma edigma da Fakur Não quero ouvir o que tu vai falar E a gente já começou bem Acho que o Projeto Survivor Ah, mas a Miles que vem pra bem Mas o Projeto Survivor acho que deu um Vou pegar aqui uns troços Porque a gente tem que se alimentar É diferente do Bartle Royale O jogo de Dark Flash Vamos Olá meu amigo Olá meu amigo Olá meu amigo Eu sou amigo Olhe para o Zumbi Onde é a cidade? É pra lá? É um pra lá Não, mas eu preciso Fazer Arco Flash primeiro Não tem coisa aqui Será que eu mato esse cara? Será que eu mato esse cara? Eu preciso de ar Sai fora Sai fora Sai fora Qual é que é? É em Brasília Ah, obrigado Agora ele me mata Quer ver? Ah, obrigado Agora ele me mata Quer ver? Abre a pessoa Abre o paque Ah, obrigado É, obrigado Abre meu amor Ele parece bem Sai daqui rapaz Tem uma casinha ali embaixo Não Não me batende Como é que fala Barbie em inglês? hahaha espera eu achar um facão para te ver, eu vou te enfiar no bucho ai que boneco corre pouco acho que ele parou de vir atrás de mim não, está atrás de mim eu acho ok por favor, deixe-me alone porque eu sou tão brasileiro? não eu vou acabar com muito grande ok ok, amigável? oi 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 Na realidade até vamos pegar esses binóculos aqui Vamos colocar aqui E lanterna? Aquilo ali não precisa, acho que Aquilo ali Deixa eu só... Vamos fazer já aqui o arco e flecha Cadê o pano agora? Ah, aqui tem alguma coisa... Ah, tá Oi, mano Oi, o que é? Eu sou amigo, não se preocupe Você está começando? Sim, eu estou começando Ok, legal, você sabe qual é a cidade? Desculpe, meu inglês é pobre, eu sou brasileiro Ok, alguém está aqui, olá Olá Olá, amigo Olá 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 ahn, fã, fã saco meu dica não é acho que o cara será que o cara era brasileiro? ah, eu nasci de novo aqui vamos tentar falar com ele onde que eu fui, é para cá vamos ali que sorte to vendo o som cadê? lá, mata ele eu acho não para que lado é cara a igreja é para lá seria interessante buscar isso aqui os caras iam se matar acho que tem mais gente aqui tipo sim ou claro não é nada isso aqui vamos lá ver se consigo pegar alguma coisa do loot é a planta eu morri mais para lá é para cá mesmo que morri aqui porque ali estava a igreja vamos chegar aqui parece que estou de pé descalço olha lá tem uns cara lá eu acho que era para ali mesmo é ali foi bem ali acho que tinha um cara ali eu acho que era um zumbi ei WTF ah não essa eu vou reportar certo não vi e oito de novo? vamos lá ver olha lá onde caiu o airdrop está tudo indo para lá está tudo indo para lá vamos para lá ver o que vai acontecer vamos lá se não me matarem antes de chegar lá acho que já tem um indo lá ah queria agradecer o pessoal que está compartilhando que está dando like nos vídeos que está ajudando no canal valeu mesmo pessoal oi mano tem que ter airdrop vem de bola não me viu vamos lá no airdrop lá pessoal vamos ver se a gente tem sorte para lá eu acho que foi nessa reta aqui cadê? não vem não vem louco por favor deixa eu pegar o airdrop sossegado olha lá o cara ah está aqui ó estou vendo a fumaça deve estar cheio gente acho que já tem um cara lá acho que já tem um cara lá acho que é... ah não trava para de travar eu era para ter lido aquilo ali eu acho que não tem ninguém lá gente sonho meu está vindo um cara por trás não tem ninguém não tem ninguém sonho meu sonho meu vou chegar ai me viro de costas para cá que eu sei que está vindo um cara lá não sei se ele está vindo para cá geralmente o pessoal não vem porque o airdrop o cara chama então o cara já está esperando ele vai ficar até na frente da base dele é o cara quando ele fica só de campre para que é isso? para cara para que é isso? ah pode ficar com essa merda ai não tem merda nenhuma ai pode pegar essa bosta sai fora 50 mil zumbi ali o que que é jão? what the fuck? não tem nada é? come on, come on vai zumbi pega ele tudo vai zumbi vai zumbi vai zumbi vai zumbi pega ele zumbi vai zumbi vai nele zumbi vai nele zumbi sai fora jão vamos lá que eu tiro pra lá e agora tu vai ver ah é? tu não vai vim? que que é que ta me olhando ai rapaz pela cerca hello ah trouxão fica ai com esse já sabia o cara estava ali em baixo e vem uma nada de zumbi provavelmente pega e largou e os zumbis não sai da volta e só te acompanhar até um ponto eu vou ali onde voit deixa o aux... o que que é isso aqui? hahaha ai 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 eu tive uma ideia tomara que eu não morra se ver um player eu vou montar essa bosta ah ah eu vou montar essa peguei uma mina vou trollar tem gente naquela base ali que eu sei se eu ver um player eu vou plantar no chão direto porque eu vi o cara abrindo ali não sei se dá pra botar em cima vou botar bem na porta bom ele vai ter que descer aqui hey hello não vai sair daí aqui tem um latão vai dar pra mexer não hey bro ai caii será que estou morrendo? vamos ver se acontece se eu explodir eu devia ter deixado ali é que não ia conseguir gravar então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje jamais vai chacando que qualquer coisa servidor cheio tem que já que não tem esse esquema ai que nem o battle world vai fechando e vai vindo a fumaça o negócio é se afastar tentar se afastar ao máximo do pessoal e tentar conseguir crescer um pouco depois tentar atacar a base alguma coisa assim então é isso pessoal valeu se gostou deixa o like ai deixa o favorito e compartilha e comenta ai pra dizer o que você achou dos vídeos valeu falou e até mais fui